Nós estamos anunciando pela primeira vez aqui no Shop Tour o Edifício Barcelona, certo? Certo. Mas o rosto do Fernando, você já cansou de ver no Mirandes de Cotia? Chega de Mirandes de Cotia! Chega, vendemos 400 apartamentos na Incotia. Agora vamos ver o Edifício Barcelona. Isso já é um sucesso de vendas. Muito legal, porque aqui o bairro é freguesia do O. Muito bom, localização excelente, hipermercados, bancos, colégios, tudo que você e sua família sempre quis. Perto você tem acesso, a Vina João Paulo I, a Edgar Facó, você tem... Petrônio Portela. A Petrônio Portela. Perto da Marginal Tietê. Bom, diversos pontos da cidade você consegue morando aqui. Legal demais, apartamento de dois dormitórios com terraço, com varanda, não é isso? Com duas vagas de garagem também. E o acabamento? Completo, moldura de gesso no teto, azulejo até o teto, enfim, e um lazer que é excepcional. Piscina adulto infantil, quadra poliesportiva, playground, salão de festas com copa, você tem salão de jogos, um paisagismo muito legal. E detalhe, eles pegaram um terreno de 2100 metros quadrados e fizeram, vão fazer apenas uma torre, o que já é um diferencial para um terreno, vai ser uma área bem legal, não é isso? Muito legal. Agora, preço? O preço está maravilhoso, 53.500 é o preço a partir de, financiamento caixa de 50.400, com uma mensal que com certeza é menos do que você paga de aluguel, 480 reais. Vamos mostrar então o preço de novo pessoal. Preço a partir de 53.500 reais, zero de entrada. Aí nas chaves, 3.100 reais. É, essa diferença de 50.400 reais, você vai fazer o financiamento com a Caixa Econômica Federal, com mensais de 480 reais, que é super pouco, com toda a garantia que você já sabe da Caixa Econômica. Seguro de vida, entrega dentro do prazo determinado, que aliás entrega em 16 meses, não é isso? 16 meses. É um momento legal que você sai comprar tua cozinha, tua mobília, com calma, sem pressa, morar no apartamento legal que você sempre sonhou. Zero de entrada. Pode usar o fundo de garantia também? Pode usar o fundo. Melhor ainda, né? Não perca tempo. Aqui é de segunda a segunda, das 10 às 18 horas, rua Itaiquara 99, na freguesia do Ó. O fone 3976-8781. Edifício Barcelona. Acabou o sucesso, menino de Cotia? Agora eu vou vender tudo aqui. É agora.